Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu tenho uma curiosidade que eu vi na internet, que eu achei bem interessante, para mostrar para vocês. A BID é uma empresa chinesa que tem uma fábrica aqui no Brasil, que eles fabricam ônibus elétricos, também fazem as calcerias, e todo um tipo de produto que seja utilizado normalmente pelas grandes empresas de transportes. É um fato interessante que eu vi hoje, é que a BID está fabricando um carro em que possui a caixa de câmbio colocada nesse carro elétrico. Normalmente não é a necessidade para ser colocado, visto que só existe a parte de ré e também a parte selecionada para somente andar para frente. Mas por que eles inventaram de colocar esse tipo de simulador de troca de marcha manual? É visto que existe um mercado, que são as autoescolas, então eles, para simular a troca de marchas para os alunos aprenderem, normalmente já não se usa mais, mas acabaram colocando em um carro elétrico somente com uma forma para o uso das pessoas aprenderem ou tentarem se familiarizar. É um carro que existe uma caixa de câmbio desse tipo, mas que também é elétrico, é a Porsche Taycan, mas é utilizado somente para melhorar a performance do carro, tanto na saída como na velocidade final do automóvel. Existe também uma empresa que vem desenvolvendo essas caixas de transmissão, mas é somente para melhorar a performance dos carros. A empresa que eu gostaria de citar é a Bosch. Ainda não estão comercializando, acredito, esse tipo de transmissão, mas é um projeto novo que visa melhorar o desempenho dos carros elétricos que vêm desenvolvendo e vêm ganhando as cidades cada vez mais e cada vez com mais velocidade e mais tecnologias que estão sendo aplicadas. Bom, se você gostou daqui do vídeo, é bem curtinho, mas é só uma curiosidade que eu gostaria de mostrar para vocês, ok? Deixa seu like e a sua inscrição que é muito importante. Muito obrigado!